O nome da canção é Casal Raiz, sucesso no nome do Comandante Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é Aqui é parceria Respeita o meu RN, menino Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui é Casal Raiz Não sonha não, aqui é quem toma uma com a namorada com o namorado dele Vai, 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 vai Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, só eu espero ela no salão Agora pense aí Agora pense aí Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem é Casal Raiz É um gritão bem forte pra nós aí, vai Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz Aqui não Vocês pegaram a música mesmo, né gente? Os Casal Raiz aí, Rora e Natália Tem Casal Raiz aí também Bora cantar ela todinha comigo agora, valendo Bora, bora Dá o tom pra mim, solta no comecinho mesmo É bom da... Aí vai Quando ele quer, ele sabe, tá no canto certo Faltou dinheiro aqui Vem Nós sempre não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Só vem quando pega, também xinga e sempre volta Aqui não, aqui é Casal Raiz Vem, vem A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz Aqui não, aqui é Casal Raiz Essa já foi, Fio Bom demais Esse avião E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caproné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até quando o teu beijo Você pode até me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar É que solto bailar Quando você sair do banho Você acompanha Quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me usa, ensaia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me usa, me ensaia Aceita esse emprego de covaia Meu amigo Cléris Tu pode cantar com ele Que lindo Gente avião Ai, pega o seu toalha Quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Mas quando for beijar alguém Desta esse beijo Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me usa, me ensaia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me usa, ensaia Eu aceito Eu aceito que eu sou comandante Esse avião 98 FM A noite cai O frio desce Mas aqui dentro Predomina esse amor Que me aquece Protegi da solidão A noite cai A chuva traz E o medo e a aflição Mas é o amor Que tá aqui dentro Que acalma meu coração E passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade maquimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Tua tona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O calor não é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal É imortal É imortal Pra você que não conseguiu O progresso A noite cai O frio desce Mas aqui dentro Predomina esse amor Que me aquece Protegi da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor Que tá aqui dentro Que acalma meu coração Olha que passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade maquimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera As flores Só Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Quem gostou dá um gritão aí Isso é pra você que não conseguiu comprar ingresso de São de Júnior Vai Que ali são gravações ao vivo Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez é Toda vez é Sempre assim Toda vez é O seu tempo me ganha no meio Tem as manhas de fazer Sucesso meu menino abre Quem sabe aí? Eu não tenho maturidade Pra revestir na sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber, meu ponto fraco é você Sucesso dele, o nome dele é O meu nome dele, meu amigo J.S. Ó, Binefim Nossa Fofinho Cava pronto pra virar o jogo Pra fugir, chove não molha Nave do Xande, essa gostei E me traz em volta Toda vez é Você vem Vai dar certo Toda vez é Você vem me ganhar no mês Tem as manhas e quem é fã do Avinê Viner Levante, eu vou lá em cima Pedalinha, bem baixinho, vai Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Meu ponto fraco é você É você Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando cê fala que me ama Me achou, me pagou, fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí quando a gente fez amor Que eu então eu ajoelho e te peço perdão Lembrou? Não, né? Então não estressa E não xinga quem me... Vamos dar uma volta, bora! Seu ponto forte não, você tem maturidade pra te dizer não Amante não, respeita ela Minha namorada reserva, ia, ia Adminho se não você... Trapa do chão! Minha namorada reserva, ia, ia Na noite anterior Você que negou amor, outra vez me negou amor De costas cê virou, na vontade cê me deixou Procurou, me achou, me pagou Fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí quando a gente fez amor Que eu então eu ajoelho e te peço perdão Lembrou? Não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você... Amante não, respeita ela, minha Amante não, respeita ela, minha Namorada reserva, ia, ia Adminho se não você... Ela, ia, ia Minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha Namorada reserva, ia, ia Adminho se não você... Amante não, respeita a patinha I love you, adminho se não Eu não morro... Eu não morro na reserva Pra você que tem Uh! Vai! Ei! Geóge? Geóge! Vem, olha! Estou com minha arma, viu? Quem gostou foi barulho pra nós? Joga a luz, né, galera, aí? Lá de direita, levante a mão Tá me ouvindo legal, hein? Lá de esquerda aqui, levante a mão Todo mundo Aqui na frente, todo mundo Levante a mão também Há três anos atrás Eu começava minha carreira Aqui nesse local Vocês me abençoarem hoje Estou entre os dez do Brasil Graças a Deus Nunca duvidei disso Porque eu tenho vocês Quem é patiguar como eu Pode gritar E acabou de sair do palco também Outro patiguar Que era uma salva de palco O Raí do Saio Rodado Meu patrão E meu amigo Zé Cantor Que é quase um patiguar também Uma pergunta importante Que é, ué Isso varia muito Isso depende muito Dependendo da reposta de vocês Como é que vai ser o show? Quem vai até amanhã ser o dia? Alguém vai trabalhar amanhã? Então temos dois problemas Eu também não vou trabalhar amanhã E eu tô vindo de férias Meu amigo Então tô com o gás todo Tô cinco quilos a mais Tô, mas a voz tá do mesmo jeito Seu repertório de desculpas Seu repertório de desculpas Eu conheço bem E aí Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Tio Branco Sem argumentos A saída é levantar a voz Macaíba Fazer show é bom Agora fazer show em casa É mais gostoso Macaíba Filma esse negócio aí menino Vai Puta que pariu Solta avião Vai Solta avião Solta Vamos ser emocionais RCD Cheio de avião Cheio de avião Estamos aí Quero essa gravação Nós vamos tudo daqui Um pouquinho da Alecrim Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos Equipe nave do Xande Essa é nova E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto Sucesso novo Avião 98 96 96 98 Sabe Sábado à noite Você pode Sábado à noite Mas quando chegar Vindo à tarde E me vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você Viu bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí Seu repertório de desculpas Mas eu conheço bem Na minha terra Farró é assim Bora ali Na rocha Vai Arte digital Tchau, 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 tchau Toda vez que você vem me ver E você vem me ver É isso aí mesmo Vai, 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 vai Você toca só me dar prazer Anifício de viver Gosto de Você feliz Nosso amor É flor Que tem Raí Vamos me dar prazer Desenho de querer Não há mais para Vem canta com meu coração Bate Eu pensei que eu vou viver Só pra te amar Vai Gosto de você Merto de mim Chegue a minha Nosso amor É flor Que tem Raí Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo É esse tempo que não cança de passar Também eu tenho amor O que mais eu tenho Mas eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é Pra te amar Todo o tempo é pouco Pra te amar E todo o tempo é pouco Pra te amar Todo o tempo é pouco Pra te amar Sele Escorro no suor do meio-dia Assovinhando a melodia Eu tento saciar O gole da capaça Passa cedo e mais não faz O jujum, o jujum lá O sol esquenta minha cabeça Bicho, Maria, não esqueça Além de esquentar Com seus beijos, minha vida E o supejo da comida Que sobrou do jantar Acaíba Pra começar o dia bonito Agora é nóis, vai Canta, BRN Junta, BRN Junta, BRN E o que? No feijão Já deu Vá, faz um vestido Eu quero ficar bonita Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado Não sou eu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e o culpado E o culpado Agora eu posso ir embora Vai dar seis horas da manhã Eu vou tocar uma música agora Que é uma das minhas preferidas Do tempo da Sonzun Sat Essa pra dançar forró e namorar É ali Esse solo Pra mim é lindo Vai Se profisa, meu filho Vai Vai Sai que é uma música Chega a minha E aí Há muito tempo que te quero Diz que é que tô Chonado Mas fico calado O que vou fazer? Quando estou pensando dele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito Meu coração é amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem Morali Cabra de pau Cabra de pau Cabra de pau Cabra de pau Solta aquela do Wagner e do Cabra Véi Vai Quem é baludo joga a mão pra cima e faz barulho Um, dois, três, quatro, três, quatro Peço licença, meu nome é Dudu Gugu Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Gugu Baludo, vou me apresentar pra tu Ba-ba-lu-du-du-du, ba-ba-lu-du-du, ba-ba-lu-du-du-du Ba-ba-lu-du-du, ba-ba-lu-du-du-du-du, ba-ba-lu-du-du-du-du-du, ba-ba-lu-du-du-du-du-du-du-du, ba-ba-lu-du-du-du Rimando de paz em Barcelona, usando gold, sentindo pra vovóima Passei em Barcelona Usando o monte Ai, vai, crazy, toma 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 E aí são gravações Peço licença Meu nome é Dudu Hugo Baludo Vou me apresentar pra tu Peço licença Meu nome é Dudu Baludo Vou me apresentar pra tu Tá malu Tá malu Dudu Tá malu Tá malu Dudu Tá malu Dudu Tá malu Dudu Tá, acabou De Land Rover Passei em Barcelona Usando o monte Se eu te der Pago toma Ei, Land Rover Passei em Barcelona Ei, usando o monte Se eu te der Toma Toma, my crazy, toma Toma Shaolin Toma, my crazy, toma Toma, my crazy, toma Tenda, fô Sume no barulho Toma, my crazy, toma Vai, ó Nessa Pra cair, mano Bolão na sorte, viu? Bolão na sorte, viu? E de pé para o sol Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda gera dança Solta a batida do beat Esse é o hit do verão Eu tô lançando a cordinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando Vai, tamar Vai, vai, vai Bunda, 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 bunda no chão 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 Muito bem, muito bem, muito bem Saiu, cd! Jô! Maratinho! Shaolin! DJ, prepara o som Que o show vai até começar Eu quero ver a galera Toda gera dança É na batida E do verão Eu quero ver a galera Galestino! Bunda, bunda, bunda Bora, 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 bora Néfi! Bora, 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 bora Da, bora, bora, bora Tu nada no chão Dá, bora, bora, bora Bora, bora, bora Carioca, cd! Chama, chama! Pobu, du, 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 du Quem gostou foi barulho pra nós Eu te falei que ela é louca, diz que ela Essa menina é um mistério Ela com vaguinho, mas quando fica sério Fica aqui, senta ali, não para ali Bota o pom-pom pra relaxar Chama as amigas Quem tá solteiro aí, não tá nem aí Faz o quê? Faz o barulho que ela faz o pom-pom Barulho que ela faz o pom-pom Barulho que ela faz o pom-pom Mas saia Lê a cruzada diz Bolão da sorte, vive ao meu Esnota Eu te falei que ela é louca, diz que ela Que roupa tua vida componder nessa guia Fica aqui Olha que quando ele vira o barulho Viva assim, vive aqui, senta ali Muita gente, essa festa vai empurrar carro Vai, vai Olha o barulho O meu amigo está mal Olha o barulho que ela Na minha cabeça não Barulho que ela faz Vai Quem gostou pode gritar bem alto pra nós Cheguei embriagado Onda, dona Gami Todo desconfiado Com cheiro de menino É ruim E não tem jeito não Olha o recorde do DJ Macaíba Desculpa, meu amor Desculpa, meu amor Com a brinquinha Não faz mal a ninguém Eu amo você Laguinho tem Quem é, quem é Se te abriu Eu cheguei embriagado Com pató na camisa Chira, se deixa Putinha Chega de avião Se tem cara que é valente Tem que ser valente, viu Aí o pau quebrou E não tem jeito não O terreiro é do avião Desculpa, meu amor A brinquinha não vai mal a ninguém Desculpa, meu amor Com a brinquinha não vai mal a ninguém Eu amo você Mas amo a barra também Desculpa, meu amor Desculpa, meu amor Uma brinquinha não vai mal a ninguém Eu amo você Mas amo a outra também Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa é meu mundo Um sentimento profundo Sonhar, acordar de segundo Em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou A caíba, nossa cara Essa aqui vai Eu Então grita Ter você é o meu De viver Sou menino e seu amor É que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma Pra você Pra você Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos Como é que tá o piano, Godinho? O pianinho vai pra mim Vamos acabar o resto Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Eu te dei Sonhei Isso não se faz Você jogou fora Imusão Machão É tarde demais Bora pra cair Pena amor Que pena Pena amor Bora e toma Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração O que o corpo faz O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei esquecer E depois acabou A emoção que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Eu não sei quem me amou Será que eu falei Dá pra ver Pra cair Pra volta Saudade Saudade Só pensando no teu jeito É, é, é Eu amo E quando o desejo vem Essa eu não vivo Eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Para meu pedaço Que fica, 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 fica Dentro do Ai que saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo E quando o desejo vem Essa eu não vivo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Eu já rodei o mundo Todo com um avião Mas quando eu chego Do RN É aqui que eu amo Demais O seu amor Ainda mora Nesse velho peito Um sentimento Que não vou te ver Ainda choro Com saudade sua Me lembro bem Daquele encontro De hora marcada Eu ansioso Quando a chegada A testemunha No clarão da lua O seu olhar Milhava tanto Que eu até me via Cada palavra Que eu te dizia Venha me trago Um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa Saiu do rosto A minha alegria Por onde anda Aquele amor Que eu tô gostoso Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão Meu coração Tronchinho de amor Olha, não me despeça E nem me peça Pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Baixão, 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 baixão Gente, quando vocês vieram tomar uma Tiveram em algum bar Tiveram um cara tocando o Celesteiro Pode pedir qualquer música em Lá Maior Lá Maior é a música do Cachaceiro Por isso que 90% do meu repertório em Lá Maior DJ vai começar a compor também Só na Lá Maior Segura o Lá Maior, vai Lá Maior também, ó E todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outras vezes os amigos me chamam pra um lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar Qualquer coisa que me arranque a solidão O motivo pra não brincar outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Vai cair, vai Eu Eu já Mas ninguém faz como você Maruzão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Vender tudo pra te amar Eu até encontrei prazer E quem é gostoso é como você Tá no céu Na cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois E o vazio que vem depois Só me faz lembrar Só me faz lembrar Quando você fala das férias Que a garganta tá limpa É bom demais De nós dois Obrigado J.S. Isso aí a silêncio Isso aí a silêncio Tudo não parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com os seus lados E vira o mundo Mas parece que é sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você insiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda ciderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Quando tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com os seus lados Dormir o mundo Que é sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar Boa noite Na torre da empolgada Você insiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Vai Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda ciderela É um rádio pra volta Amar É um rádio pra volta É um rádio pra volta 98 é fim Marca aí, irmão Chegando a minha Marca aí, irmão Marca aí, irmão Cine, amor O chão de gama E tava boa e falei, amor Vamos passear Ela me disse Ai, papai Falou, amor Mas onde é que nós vamos parar Calma, amor Eu tenho um bom lugar E aí, levei Isso aqui tá bom demais Tá, 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 tá Tá bom, irmão E aí Quem tá molhadinho Marca aí, meu comandante Vem, vem, vem E piscina Ótimo pra gente namorar E piscina, amor Ótimo Piscina, 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 amor Ótimo pra gente namorar É, é Piscina, amor Piscina Ótimo pra gente se beijar Ai, que momento Eu nunca pude esquecer Faz parte dessa história Entre eu e você Entre eu e você Piscina, amor Ótimo pra gente namorar É, é, é É, é Terreno da Vila Colô na Sorte Bip Seve, ó Muitas promoções Amigo Betinho, pessoal Eu não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar Chora, desgraçado Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Eu não quero me balar em você Pra lembrar que um dia te amei Se chorar por você Foi, irmão Por essas e outras razões Eu vou tentar esquecer A polícia Vai Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amar É horrível Vai Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Olha Eu não quero mais saber E você E você E você Nossa desgraçada Que você tomou agora Chama, 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 chama Chama, 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 Eu só não quero uma bebida, quem já teve já gelado, meu cavalo já chegou Xaulina vaquejada, quero uma mulher bonita, sai pra dançar forró Pra nós dois se atacar, pra eu não ficar só, Gasson venha de pressa Eu tô morrendo de vontade, me traga logo a cachaça e me faça essa caridade Ei, Gasson eu tô Ei, 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 Gasson Ei, quem sai a CD Ei, 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 Gasson eu tô Muito grande, menino Maravilha 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 Eu fui o rei de um baralho Homem de mal intenção Joga carta e bebe cana Era minha irmã Quando sentava no chão Sentava de proteção No cinto um revólver Smith Muita bala e um facão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Puxava os chapéus, ó Rolava uma carta e bebe Jogava outra no chão Botava outra no bolso Respeito o chá de avião De novo, velho, de novo Vai um parceiro outro dia Já me chamava dessa De bávio, virava bem Me chamavam de ladrão Outro mais certo gritar Terminei com a discussão Seguia o jogo de dor Vergonha não tinha, não Quando a mãe se unia Não me resta mal do chão Chegava em casa com som Já dava outra explosão Ah, mulher pedindo roupa O filho pedindo o corpo E eu não tinha pra dar Que maldita maldiça Não ligue se eu lhe perguntar Quem vai se estressar se eu quiser saber Ok, aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas onde tem o celular Eu vou te rastrear Não é ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver Vivendo e sendo ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu lavo tudo Não desliga o celular Eu vou te rastrear Quem havia um zero raiz em meu nome Eu vou cuidar de você E eu vou cuidar de você Você jamais vai duvidar do meu sentimento De dar e beijar um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia eu vou dar 10 anos E se caixa o raiz E vem até seu pensamento Tu pensa, vê se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia eu vou dar aranha a todo momento Eu vou cuidar de você Cheio de avião Cheio de avião Cheio de avião O telefone chama mais alguém a atender O que houve com você Cheio de avião Imagina que você daí está com outra pessoa Esqueceu que eu te amo demais Eu que sempre acreditei na sua jurada de amor Oh, oh, oh De repente você some e não atende O telefone nem se quer me desalou Enquanto as horas As horas Quero ouvir você falar Quero ouvir você Mas vem Mas vem E ele é Natal E ele é E ele é Você abre o sorriso E ele é 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 E já são cinco da manhã E a entrega não vem nada Apesar de dar bebedo Olha que louco não fica Mas sonho é meu mestre Esse amor é meu alívio Você não pôr minha Eu não me verei mais Não sou seu namorado Mas estou Ele não te ama Não pra ver o seu olhar Você tem que me declarar Que quero ser seu namorado Uma cota sempre aqui Cadê as meninas Que estão tomando Um até cinco da manhã Baxi! É o quê? Ai, eu sabia Moa ilusão Em meus pensamentos Que me faz Começa E já são cinco da manhã E na novena E na vento Padinha Quem quiser ser Não sou seu namorado Não sou seu namorado Mas estou Ele não te ama Não pra ver o seu olhar Você também não ama Mas meu coração te chama Eu enlouqueço Resolvi me dar clara Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Atenção minhas meninas avionzeiras Não é amor Não Não é amor O que você sente É só J Roar noção Em meus Trova do chale Para o swing do menino Tá fudinho É lindo Céu Vai Que lindo Magnata, agora é a sua hora Vê se eu faço teu nome Com o Carlinhos aí Vai Aqui tá mais alto Gente Tô me incidindo Fred Mercury Vai Vamos ver quem é que ganha Fica um combate aqui, baby E no deserto do sara Olha pra curupe de amor A mulher cheirosa Olha tão linda Como a Jolie Prince Tô pinhou assim Ai papai Olha a pesada Ah, 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 ah Pensa igual E pensa Ah, ah Olha no jeito bem quente Olha que o bomba Que tipo a cair Na porta de pé Ah, 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 ah Canteca, dugu, dugu Vai Dança no meio Dança no meio Dança no meio Eita, pai, dola Vai, seu lindo Eu sou você calicado Cê é minha aldalina Jeitinho de mulher Coupinho de menina Seu rebolado Olha que vem com o comandante na dança Chegou a hora de mostrar o meu veneno E é? Ok E é? 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 Eu vou falar Todo me treme Todo me treme Todo me treme Chegou a hora de ir ao meu veneno Ok, 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 ok Chama, chama Ok, ok, ok Chama, vai Vai Dança no meio Dança no meio Para de tomar Vem logo, chuma Vai Se achando, avião Vai Vai, Tiago, vai lembrar, vai Alguém lembra essa? Zingirigitou Zingirigitou É assim Zingirigitou Zingirigitou Alguém lembra o dedo? Alguém lembra o dedo? Rip No zingirigitou E vou Vem no zingirigitou Balazá Eu gosto Da negra Bulata Eu gosto Da negra E aí? Olha que o pé faz assim Quem é fã do grafitão aí dá um grito Domingo Olha que é Zingirigitou Azkutututu Vai Zingirigitou 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 Azkututu Zingirigitou 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 Matiago Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não E todo mundo Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Eu também E aí 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 E aí